Olá, sou Edson Bona, candidato a deputado estadual com o número 20-0-20 e estamos chegando na reta final. Gostaria muito de poder contar com você para fazermos de Timbó e região um lugar muito melhor. Você topa encarar esta jornada comigo e me ajudar a fazer a diferença de verdade? O seu voto é apenas o primeiro passo para começarmos uma parceria que irá durar por todo o meu mandato. Mas para isso, preciso de seu voto. No dia 2 de outubro, vote consciente. Vote 20-0-20 para a renovação. Um grande abraço!